Fé da manhã, açaí do Pará não tem coisa melhor que há Açaí do Pará, ó gente, ó Olha aqui, ó, só mostrar pra vocês verem, ó Ó, ó Não é aquele açaí sorvete não, é aquele açaí do Pará puro É a polpa pura, polpa, ó Você que é paraense, você sabe o que eu tô falando, ó Isso aqui é gostoso demais, papai, ó Obrigado Cacá, de Santarém, no Pará, que mandou pra nós É bom demais, bebê Eu não gosto de comer muito, não, muito, 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 não Eu sou de comer normal, eu não gosto de exagerar no açaí, não Eu, açaí do Pará, eu como normal, eu não sou de... É um exagero, não Bora começar, bora O quadro de maior sucesso deste Instagram Senhoras e senhores, há muito tempo que eu não abro essa caixinha de perguntas Há muito tempo que eu não faço isso, mas quando eu faço, estoura O Brasil tava com saudade Todo mundo nas ruas onde eu passo diz Você pergunta o Coutiru, responde Elabore sua pergunta, sem sacanagem, sem fuleiragem Pergunte o que quiser perguntar, que eu vou estar aqui pra responder Esse final de semana é nosso Então você tem tempo Você tá tranquilo aí Dá pra você fazer a pergunta Pergunte o que você quiser perguntar Tudo, todos os assuntos, eu estou aqui pra responder Eu não, o Coutiru Você pergunta o Coutiru, responde Vai, cuida Todos os assuntos, viu? Todos os assuntos, sem restrições Pode perguntar sobre mim, sobre você Ai, Tio Lippo, André, levando o chifre Ai, Tio Lippo, meu mesmo deixou Ai, Tio Lippo, o macho de mim quer mais Ai, Tio Lippo, meu crush não tá mais querendo coisar comigo Ai, Tio Lippo, gente Perguntas escabelosas, escabaladas, escrachadas Sobre a sua família, sobre mim, se você quer saber Sobre coisas que aconteceram As verdades, as verdadeiras polêmicas Tudo que você quiser perguntar Você pergunta o Coutiru, responde É fuleiragem Mas olha, deixa eu dizer Sem coisas exageradas demais Vamos perguntar coisas bacanas Então assim, prepara a tua língua Prepare, eita, tá doidinho, né? Tira o salta, larga a vinheta Larga a vinheta no próximo post Pera aí, tu vai passar pro lado Aí na próxima, vou faltar Que eu gosto de varulizar Eu varulizo as coisas Pergunta sobre tudo, vai Tá com dúvida? Quer saber? Quer realmente mudar de vida? Quer tomar um rumo na tua vida? Quer? Você pergunta o Coutiru, responde Pergunta agora no próximo post Deixa eu cuspir, ó Acho que tem um braço ali, acho que é o da mulher Tá aparecendo seu braço, amor Pronto Passa pro lado O braço ninguém pode ver, não Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, como está a saudade do seu Leôncio? Grande E quando eu quero matar a saudade Eu venho ver ele aqui, ó Na foto e nas cinzas Essas são as cinzas dele, onde ele está No meu quarto Coutiru e essa cicatriz O que que houve, meu amigo? Gente, ó Tá com uma semana fazendo hoje Eu fiz a cirurgia Exatamente agora Oito horas eu tava terminando a cirurgia Há uma semana atrás No sábado passado De um tombo de moto Que eu levei Ó, quebrei a cavícula Mas tô ficando bom, hein Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, tem uma namorada Mas ela ainda não sabe O que que eu faço? Conta logo antes Que ela termine contigo Ai, eu meto a Chico, né? Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, quando acabar a pandemia Acha que ainda temos que usar máscaras? Não, acho que não Aliás, só os feios, né? Os feios, menino Continu usando Eu vou usar por um bom tempo Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, teu pai é feio Teu irmão é feio Tu é feio Por que que as tuas filhas nasceram bonitas? Eu não coisei com o papai Nem com o meu irmão, não Eu coisei foi com a mulher E não tem mulher, não, é? É, acho que é Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, vai quando pra Zoropa, gente? Do dia 21 de outubro Ao dia 31 de outubro desse ano ainda, hein? Outubro, nós estamos em setembro Tem outubro Estarei na Zoropa Começando por Portugal Tô chegando, Zoropa? Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, vi a mulher do meu amigo com outro Conto pra ele Rapaz, se não foi você Se não foi tu Conta, né, mano? Eu tô achando que foi tu Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, se uma grávida usar um vibrador O bebê nasce gago Sei lá Se é, se é, se é, se é, se era Acho que não Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, o que faço quando me sinto sozinho E abandonado por todos? Atrasa os boletos, pra tu ver Cinco dias Atrasa e deixa Pra tu ver se vão te ligar de cinco, cinco minutos Faz isso Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, tô fora do peso Como faço pra emagrecer? Como você fez? Bom, não procure nutricionista Procure um oftalmologista Porque tudo que a gente vê, a gente come É simples Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, qual o livro favorito da sua mulher? Rapaz, deve ser o 50 Tons de Cinza Porque o que essa mulher gosta de me bater E sente prazer por isso Não tá no gibi Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, faço tudo pelos meus amigos E quando preciso, nenhum deles estão lá É culpa do meu signo? Se você for do signo trouxa E ansedente de otário Aí sim Pode ter certeza Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, quando quebrei minha perna Que estava acamada e depressiva Por muitas vezes seus vídeos me faziam Sorrir, feliz, né? Esse é o meu objetivo, filha Por isso que eu tô aqui, ó Quebrado, todo lascado Mas não deixe de fazer você feliz Nunca Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, minha amiga é falsa Eu sempre disse que tá sem dinheiro pra sair comigo Será que ela é falsa? Ela é falsa E ela tá sem dinheiro mesmo, boba Não liga não Você já prestou atenção que ela sempre tem duas máscaras? Porque toda amiga falsa tem duas caras Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, que faz pro meu esposo parar de beber cachaça Descevente Bevinho Vodka Gin Gin tá na moda Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, quem é mais sexy e top? Anitta ou Ludmilla? Qual das duas você prefere? Amor! Rapaz, faz até porque eu não tenho ouvido funk Eu não ouço funk não Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, é perigoso fazer sexo oral no meu marido Enquanto ele dirige, é perigoso Perigoso demais, eu sou a prova viva disso Olha a putadinha que deu Olha, olha, olha Caindo da moto Tá certo não Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru Einstein disse que a mente que se expande Jamais volta ao seu tamanho normal Rapaz, pensando assim O fiofó também não, né? Será? Você pergunta o Coutiru, responde Coutiru, você já tentou fazer sexo depois que você se machucou? Fala aí Rapaz, eu quebrei foi uma carvica Não foi uma chibata não E outra Não é da conta de vocês não Besteira Coutiru, após o acidente Tá tendo muita dificuldade pra dormir? Gente, pra dormir Pra cagar Pra escovar o dente Tudo com a mão esquerda Meu Deus do céu Pra dormir, você tem que dormir setado Dá pra se virar Pra coisa é ruim Tudo é ruim Ô meu Deus do céu Você pergunta o Coutiru, responde Ô coisa linda No auge da pandemia Com tantas notícias ruins Você foi um dos caras que levou a alegria aos lares Amém Eu e o seu Leôncio Tamo junto Beijo Você pergunta que a Lulu Responde Tiru, boa noite Pede por favor pra Lulu mandar um beijo pra mim Sou fã Principalmente dela Manda um beijo Vanuzia Diz, Vanuzia Um beijo Vanuzia Um beijo Coutiru Tô grávida E meu marido Está com medo de coisar O que é que eu faço? É, geralmente Quando as mulheres Tão grávida O homem e o homem Realmente Eles têm medo de coisar mesmo Fala pra ele Que você vai colocar devagarinho Nele Que ele vai Ele vai gostar Você pergunta Coutiru Responde Se eu te pedisse Uma roupa Ou um frico Qual você me daria? Então Se você fizesse direitinho Bem gostosinho Eu até precisaria Uma roupa Você pergunta Coutiru Responde Coutiru O que fazer Quando a mulher Só dá três no dia E você quer mais? Homem, pelo amor de Deus Agradeça Se ajoelhe Beijos perto dessa mulher Isso é uma santa Tem mulher que só dá três ao ano Ô meu pai Você pergunta Coutiru Responde Coutiru Conheci um homem Na Suíça Conhece Mas pelo jeito Ele não gostou Deu Eu falo até inglês O que faço Faço com dois S Minha filha Aprenda primeiro A falar português Que ela vai gostar de você Depois de um mês De muito trabalho Gratificante A gente quer comemorar Onde? Comer quem? Comer ele Tiru Ali ó Ai papai Que bom é aqui ó Baião Com queijo Você pergunta Coutiru Responde Coutiru Quais são as duplas Que quando se juntam Colocam os cearens Pra chorar Tati Guel Zé cantou Solange Almeida E Xande Simone Simaria Enel E Cajesse É muita sorpresa Buenas noches Desde Uruguai Te mandamos Saludos Somos tufãs Tufãs Mi fãs Tufãs Mi casa Tu casas Tu casas Boa sorte Beijo Olha que coisa linda Tiru Quero agradecer Quero agradecer a você Lala Lulu Por ter me ajudado A sair de uma síndrome do pânico Com seus vídeos A gente sempre vai estar aqui Pra agradar vocês É isso aí Fazer alegria de tudo Você pergunta Coutiru Responde Coutiru Uma mulher de corpo bonito É chamada de violão E um anã de corpo bonito Olha gente Eu acho que deve ser de cavaloquinho Me mandei meu cavalo